Música Continuando aqui as gravações, sou Flavinha Rodrigues e estou aqui indo gravar na região em Linha Zambuja, aqui no interior de Tubarão, Pedras Grandes, no estado de Santa Catarina e eu encontrei aqui essa escola abandonada, antiga, já destruída e uma coisa que eu acho que merece registro hoje em dia é isso aqui, pessoal, o orelhão, o orelhão é algo antigo, a gente que grava antiguidades, então vale a pena gravar um orelhão que a gente tinha que vir, esse já é moderno, não é na época das fichas, não é que a gente tinha que vir com um bolso cheio de ficha e ia caindo e tinha que falar rapidinho, porque logo acabavam as fichas, então está aí, merece o registro e aqui acredito que era uma escola, pelo estilo do prédio e as cores, né, azul, as escolas eram azuis as estaduais, pelo menos no Rio Grande do Sul, era assim Moça, isso aqui era uma escola? Você sabe o nome ou não? Não sabe? Faz tempo que ela está assim? Faz muito tempo Ah, então tá bom, obrigada Então a moça confirmou aí pra gente, era sim uma escola, que eu achei que fosse tá bem destruída, tá ali, vamos ver, eu não tô com a minha roupa, vim de bermuda e eu odeio gravar de bermuda, porque daí não tô com as minhas botinhas e mato assim, tem muita cobra e escorpião, aqui tá caindo as tesouras, ó estão deitadas ali, ela disse que tá abandonada há bastante tempo, ela não sabe o nome da escola olha, olha pessoal, os vidros quebrados, o telhado caiu todo, as janelas, a pintura ali descascando, lógico, tá abandonada, né uma pena que não utilizaram esse prédio pra outra coisa, um posto de saúde que as escolas de interior, elas tinham poucas salas, porque era um professor pra todas as turmas essa aqui parece ter uma sala só, só aquela sala grande ali que eu gravei aqui a gente tem, provavelmente seria um refeitório, né, uma cozinha e os banheiros aqui, ó, acredito que uma salinha fosse a sala dos professores sempre tem um professor, uma diretora, aqui tem aqueles azulejos ali, ó, uma pia, um bebedouro então, aqui tínhamos dois banheiros, um aqui e outro aqui talvez o masculino e o feminino, ou dos alunos e dos professores não dá pra gravar muito bem, porque não tem ângulo, né, muito pequeno aqui o espaço mas valeu aí o registro, fica o registro, eu estou aqui mostrando coisas da região e vamos ver aí o que que mais a gente encontra uma região antiga, possivelmente vai ter muita coisa abandonada por aqui e tem um papel, vamos ver se tem alguma data não, um papel recente então tá aí Flavinha Rodrigues na estrada, aqui em Santa Catarina, na região de Pedras Grandes né, cidade de Pedras Grandes, eu estou indo pra Azambuja pra procurar um, é, cemitério antigo e já tô encontrando as coisas aqui pelo caminho, estou fazendo umas gravações essa seria, acredito eu, a única sala de aula porque como eu relatei no começo da gravação as salas de aula eram juntas, né o mesmo professor dava aula pra todas as turmas então está aí, Flavinha Rodrigues na estrada, trazendo mais esse vídeo, uma escola que está abandonada há muito tempo inscreva-se no canal e ative as notificações pra não perder os vídeos participe você também, contando a sua história contando algo da sua cidade não precisa ser coisa antiga e abandonada algo que você faça, que você conhece alguém que faz porque esse ano vocês vão estar a interagir muito com o canal e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto